O programa Destaque está recebendo aqui nos estudos hoje com muito prazer o professor Nelson Fernando Pacheco da Rocha. Ele nasceu em Caracas, Venezuela, atualmente exerce o cargo de proreitor da Universidade de Aveiro, em Portugal. É também presidente do Conselho Diretivo SA da Saúde, coordenador da Comissão Científica SA de Ciências da Saúde. E em 92 fez seu doutoramento em Engenharia Eletrotécnica, ramo de telecomunicações pela Universidade de Aveiro. Ele é responsável por alguns projetos, entre eles o que visa a introdução de serviços avançados de telecomunicações no apoio a pessoas idosas, deficientes visuais e mentais e também no sistema baseado em computadores, palmitope, para a introdução de deficientes mentais no mercado de trabalho, entre outros. Professor, inicialmente, muito obrigado pela sua visita aqui à Faculdade Integral da Grande Fortaleza. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, destaque. E, inicialmente, o que é que o senhor, qual a finalidade da sua visita aqui no Brasil, no Ceará, especialmente na Faculdade Integral da Grande Fortaleza? Nós temos, de alguma maneira, apostado em Engenharia de Aveiro na criação de parcerias. Hoje em dia, o conhecimento e a formação já não são coisas, não devem ser encaradas como ilhas isoladas. E, portanto, é a nossa estratégia fomentar acordos, quer dentro de Portugal, e temos acordos com algumas universidades portuguesas, para trabalharmos em conjunto. E eu julgo que, por vezes, é mais difícil, apesar de estarmos mais próximos, as pessoas estão de costas viradas. E eu encontrei, aqui no Brasil, alguma abertura para, exatamente, a colaboração em projetos comuns e há, já no passado, algumas colaborações pontuais. E, portanto, o meu esforço de vir aqui foi tentar pegar nessas colaborações pontuais, estruturá-las, dá-las outra dinâmica, porque acho que é extremamente importante o esforço conjunto. Não é possível fazer nada sozinho, portanto, nós somos poucos. E, em áreas como a área da saúde, é necessária uma grande massa crítica. E, portanto, eu não acredito que uma universidade só por si, sozinha, tenha a massa crítica suficiente para sair, ir além da média. Como encontrei aqui boas atividades já no passado, portanto, a minha ideia foi vir cá e tentar fomentar e tentar definir um conjunto de programas para incentivar essa parceria. Eu acredito que, começando com coisas pequeninas, nós, dentro de dois, três anos, podemos estar a fazer em conjunto de coisas grandes. Portanto, para mim, o objetivo número um é parcerias, fortalecer parcerias. Professor, costuma-se dizer que é mais fácil mudar um cemitério do que uma universidade. Há essas universidades no mundo, andam a passo de tartaruga, enquanto há tecnologia da comunicação e da informação, andam a passo de gigantes. E como foi que o senhor se interessou por essa área de tecnologia, especificamente dentro desta área de saúde? Como é que o senhor conseguiu trazer, entendes, essa a sua vontade de trabalhar dentro desta área? Digamos que tem a ver, todo o meu percurso foi um pouco de oportunidades. Eu julgo que, quando escolhi o meu ramo, eu estava muito indeciso entre arquitetura e engenharia. E fui para a engenharia eletrónica, pura e simplesmente, porque na minha universidade havia uma faculdade com engenharia eletrónica e, se quisesse ir para a arquitetura, teria que ir para Lisboa ou Porto. Fiz a minha carreira como engenheiro eletrónico, fui docente no Departamento de Eletrónica e Telecomunicação da Universidade de Aveiro, fiz um doutoramento em eletrotecnia, ramo de telecomunicações. Pelo meio, trabalhei no Centro Europeu de Investigação Nuclear, exatamente a criar redes de alta velocidade para o transporte dos dados físicos, dos dados de experiências físicas dos aceleradores, com requisitos muito especiais, estamos a falar de altas energias e, portanto, eram redes de fibra óptica. Mas acho que, no dia em que eu acabei o meu doutoramento, eu estava um pouco farto da tecnologia. Portanto, tinha sido tecnologia pura e dura e eu acho que inverti a minha atividade a pensar também nas pessoas. O objetivo foi tecnologia sim, mas tecnologia e pessoas.